Futebol! Brasil Já foi, hein? Vamo lá Já comecei, ó Brasil e Itália, Brasil e Itália O de branco é o Brasil, eu uso a Itália Tem que pôr aquela música Bola na rede Pra fazer um gol que não sonhou E ser um jogador de futebol Sai daqui Eu vou ganhar Sem violência no esporte, hein? Quero sem violência Um golpe de bunda Vai fazer o gol E a bola tá no meio E quem sortou a bola Mas eu toquei na bola e tropecei Toca aqui Ela não faz parte de mim Ela tem a mesma textura aqui É a melhor mapa Só tem a mesma cor Teu gol, né? O meu gol é o azul O que eu tenho que fazer O que você não vai fazer Olha lá, hein? O gol Rodrigo, você pode, por favor O gol que você não... O juízo vai te dar um cartão vermelho Pelo cartão! Proteja a bola, time! Oh, não tapa na cara Ah, não! Ah, não! Ih, ah tá Ótimo Rodrigo, faz cagada! Ótimo Rodrigo, faz cagada! Cagada, hein? É manha, tô dando manha Ó o shit aí, meus olhos, ó Ótimo Rodrigo, faz cagada! Só pra fuder, tira esse mouse daqui Olha, é Peraí o que ela queria fazer Olha o gol Esse que ele estragou todo o nosso jogo Olha o gol! Mas aí sou o gol, Uhtel Droga, tô fudido! Não! É todo meu! Noooo! Já era Vai pro chão, vai pro chão Tô virando Pro chão Eu devia ter mais jogadores O que é isso? É, 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 é. Onde? 64 players. 64 players. Não, você é uma putaria. Onde você está indo, Rodrigo? Só por... Só sabe? É, corre para a torcida. Ainda quê? Não é bom mais ficar na parede. Eu nem preciso ir contra você. Você se mata sozinho. Olha. Você também. Pelo menos eu estou com a bola. Não mais. Você não faz nada. Ah, não. 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 Olha só. Sai daí, com licença, estou tentando andar. Com licença. Eu estou tentando andar. Você está no meu caminho, senhor. E... O que é o meu? Hum, sentindo mesmo. Se o Rodrigo levanta, ele faz o gol, hein? Achamos para médicos. Rápido, Rodrigo. Não, Rodrigo. Por que eu não consigo me mexer, mano? Porque você perdeu o controle do seu corpo. Você bateu o bubo, né? Você bateu o bubo, né? Mas aqui, né? Agora você não tem mais controle do seu corpo. Eu estou viciado, ó. Ih, dominou a bola. Rápido. Olha isso. Pula nele. Pula nele, Rodrigo. Não. Ai, caiu. O Cameraman ajuda sempre a ver a bola. É. A bola está sempre em foco. A bola deve estar lá. Ah, é. Deve estar aí, ó. Não. Uh, quase que eu caí do mapa. Vai, Cameraman, se eu vier. É isso que você vai fazer mesmo, ó. Cair do mapa. Nunca. Ah, a bola está ali, ó. Nunca. Isso não é futebol. Você deu UFC. O que o futebol se tornou... Sai daqui, badia. Mãe de vida. Mãe de vida. Mãe de vida. Mãe de vida. Mãe de dinheiro. Por que o Bidão está aqui mesmo? Não sei. Dinheiro é sempre bom. É sempre bom, né? Opa. Rodrigo, eu estou tentando fazer um gol aqui. Você pode, por favor? Não. Você pode, por favor, dar uma ajuda? Eu estou me tropeçando a bola aqui. O Bidão cai embora. Quer sair daqui. O que foi isso? Eu não sei. Eu não estou fazendo nada. Eu estou indo, quer virar um panda. Coitado. O que foi isso? Eu vou. Eu não vou com a mão, mas... Que domina. Que domina. Que domina. Ai, tem o futebol de bobeira. Você jogou agora. Esse gol, esse pindito. Aproveita, aproveita. Ô, buceta de bola. Cadê? Rodrigo, você não vai fazer bola com o meu solo. Ai, que você pensa. Não sei, sua barriga de cerveja. Olha aí. Olha aí. Nossa. Bola minha, bola minha. Escanteio. Bola nada. Leandro vai bater o escanteio. Leandro. Acho que eu estou com a bola. Se tiver com a bola, isso é um bom sinal. Não, não estou. Bater no lado. Não, acho que eu estou com a bola. Oh, que defesa! Que bom, você vai chegar na bola aí, garoto. Rho, Rho, Rho. Os golpes. Droga. Deu errado. Eu não consigo virar, olha isso. Não conseguem se instalar, só se fazendo. Não, não consigo virar. Os controles estão lixos. Não, é verdade! Olha o controler. Calma. Calma. Que violência, eu tava lendo na bola, chegou com esses golpes, saia da minha frente, saia daqui, olha o gol, minha estratégia é ganhar, vencer, 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 vai ver, sinto me livrar desse, dificuldade agora, solta minha bola, adia, fada, a posse de bola é, 90% com o Theo, 90% com o Theo,